A pesquisa caminha lado a lado com o desenvolvimento tecnológico. É através dela que surgem descobertas capazes de fazer a humanidade progredir. No laboratório de biogenômica, por exemplo, há mais de 10 anos são estudados fatores genéticos e ambientais que contribuem para o nosso melhor envelhecimento. Mais especificamente, nesses últimos 5 anos, a gente também tem se dedicado a entender qual é o papel dos frutos, em especial os frutos amazônicos, na função do nosso organismo e na prevenção ou controle de doenças. A principal fonte de estudo são os frutos da dieta amazônica, como guaraná, açaí, tucumã e castanha, que ajudam a prevenir distúrbios neurológicos, formação de tumores e retardam o envelhecimento. Estas descobertas foram feitas pelo laboratório da UFSM, em parceria com a Universidade Estadual do Amazonas. E começou, então, a partir justamente dos resultados dos nossos estudos feitos lá no interior do Amazonas, em Maués, nos Idosos Ribeirinhos, que a gente aí observou que é uma dieta à base de frutos, peixes e tubérculos e que tem grande potencial na área da saúde. De 2007 a 2017, nós nos debruçamos muito em entender se esses frutos teriam algum tipo de ação na saúde humana e quais seus mecanismos causais. Como é que eles acabavam, então, agindo, não é, no nosso organismo. A partir de então, a gente entrou numa segunda fase no laboratório biogenômico, que é a fase de desenvolvimento de produtos, não é, nutracêuticos principalmente. Aqui dentro do laboratório, a gente sempre quer colocar na ordem do dia a inovação. Então, a gente não está interessado apenas em desenvolver suplementos sobre a forma de cápsula, como hoje é altamente consumido. O Multicafé é um energético em pó à base de Guaraná, com baixos teores de cafeína. Atualmente, o produto está em fase de testes, em parceria com o Instituto do Cérebro da PUC, em Porto Alegre. Pode, então, por exemplo, ser consumido através de uma água funcional por escolares ou por pacientes que não podem, não devem consumir grandes quantidades de cafeína, até mesmo pessoas que têm doenças crônicas, neurológicas, como é o caso da epilepsia, do autismo, ou mesmo de um diabético. Os resultados até agora obtidos mostram, sim, que o nosso Multicafé, a base de Guaraná, selênio e alguns aminoácidos, ele poderia ajudar na fadiga e também nos processos inflamatórios. Agora, os resultados com um ano, a gente vai ter que esperar mais um aninho aí para saber. No laboratório, participam mais de 20 pesquisadores, desde a iniciação científica até o pós-doutorado. A base dele é o grande comprometimento que os nossos alunos possuem aqui dentro do laboratório. Os produtos gerados em laboratório auxiliam no combate às doenças, mas para a prevenção, a professora alerta. A gente tem que imaginar que o fruto, ele não é um medicamento, ele tem que fazer parte da nossa vida. Quanto mais variedade de frutos a gente comer, melhor é. E as pesquisas não param. Recentemente, o laboratório firmou um convênio com a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, em Manaus, para possibilitar o intercâmbio de professores e alunos e estimular a continuidade dos estudos. Eu acho que essa é uma essência do laboratório biogenômico. Ele existe para a sociedade e é alimentado pela sociedade.